Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, voltando a nossa aula aí, mais uma aula de programação, a gente viu ali o desvio condicional com if e else, e agora nós vamos ver laços de repetição, tá? Nós temos aqui, deixa eu apagar esse tanto de if que nós temos aqui, nós temos alguns laços de repetição que nós podemos trabalhar aqui, que nós vamos trabalhar, será ele o for, o while e o do seguido de um while, certo? Nós vamos ver como funciona cada um, para que serve cada um e qual a diferença dos três? Eu vou tentar fazer, acho que o mesmo exemplo com os três para vocês verem como cada um se comporta. Bom, vamos lá, eu não tenho muita criatividade para saber o que eu vou fazer com um for aqui, além de um contador, então o que eu vou fazer é, eu vou contar alguma coisa, beleza? Não que seja uma lista de qualquer, tipo um, dois, três, quatro, cinco, vamos lá, imprimir esses números na tela, beleza? Bom, vamos começar com o for, tá? O for ele funciona da seguinte maneira, eu tenho que ter uma variável, eu vou declarar aqui dentro, int i, tá? Igual a zero, beleza? Lembra que a gente vai dar uma variável, de cada variável inteira, chamada i, igual a zero, ponto e vírgula. Enquanto esse i for menor ou igual a dez, ponto e vírgula, eu vou pegar esse i mais mais, quer dizer, eu vou aumentar uma vez esse i, vou somar mais, vou somar um no i, simplesmente, tá? É só isso que quer dizer aquilo ali. Eu vou pôr aqui printf, percent i, e vírgula i, percent i porque é de um int i, que foi o nome que eu dei. Se eu simplesmente imprimir isso aqui, com um ponto e vírgula aqui no final, obviamente, olha lá, ah, deixa eu só dar um, 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 barra ainda aqui pra ficar mais bonito, zero, um, dois, três, dez, tá? Beleza? Então, ou seja, não foi isso que eu fiz? Eu comecei ele com zero, e falei pra, falei pra ele, vou começar com zero, e se você for menor ou igual a dez, você vai somar mais um, mas você vai imprimir você primeiro. Então, ele imprime primeiro, depois ele somou mais um, então ele era zero, ele entrou na condição de ser igual a zero, de ser menor ou igual a dez, imprimiu e somou mais um, ele entrou na condição de ser menor ou igual a dez, e somou mais um, então na condição de ser menor ou igual a dez, somou mais um, e assim por diante, até ele chegou aqui que ele é igual a dez, então ele não soma, ele imprime, mas não soma mais, beleza? Então, vamos lá, tranquilo, eu não vou apagar, não vou modificar, vou fazer de novo. Se eu modificar uma pequena coisinha aqui nesse for, olha só, por exemplo, eu não vou colocar ele como menor ou igual a dez, eu vou colocar só menor que dez, então, f9. Deixa eu dar um barra n aqui, nessa parte aqui, só pra ficar organizar também, printf, barra n, ponto e vírgula, e pronto, olha só, olha a diferença desses dois aqui, como aqui eu não tenho um igual, só i menor que dez, ele não imprimiu o dez, porque quando ele chega a ser igual a dez, ele já não entra mais essa condição aqui, ele não acende a condição, se isso fosse um if, como é que eu faria um if no lugar desse for aqui, né? Eu teria que fazer assim, olha só, if, vamos colocar aqui, então, vamos criar uma variável aqui pra esse if, int e j, vamos pôr j, por exemplo, e eu já vou pôr igual a zero, né? If j, vamos copiar, por exemplo, o primeiro for aqui, tá? If j menor, foi menor? Foi menor ou igual a dez, então, eu posso vir aqui e fazer um printf um printf de um percent i, barra n, vírgula, j, né? Ponto e vírgula no final e pronto. Ah tá, deixa eu fechar aqui. Ah tá, mais um erro. Ah, é que acontece, Luciano? O que acontece? Acontece assim. Mas aí o j sempre vai ser zero, né? O j foi zero e ele é menor ou igual a dez, ele vai ficar imprimindo o valor dele aqui e um milhão de vezes e tudo mais. Então, eu venho aqui e coloco, então, j é igual a j mais um, certo? Lembra que eu falei que o i mais mais é exatamente isso? j é igual a j mais um? Ou eu posso simplesmente vir aqui e falar j mais mais também é a mesma coisa? Só tô fazendo isso pra mostrar pra vocês, né? O que que realmente é o i mais mais. Exatamente a mesma coisa. Certo? Certo? Ah, deixa eu dar um outro, uma outra quebra de linha aqui pra gente poder entender melhor o código e vamos rodar. Olha lá, imprimiu, uai, mas imprimiu zero. Foi, lógico, ele entra aqui, ele vê a condição do if, imprimiu e acabou o programa. Ah, então entendi. Então, o if vai entrar uma vez se for satisfeito. O for, ele vai entrar uma vez e enquanto ele continuar sendo satisfeito, ele vai ficar aqui dentro, rodando isso aqui, imprimindo isso aqui de novo, enquanto ele for satisfeito. Quando ele parar de ser satisfeito, ele sai desse loop, né? Desse ciclo aqui e passa pra frente. Aqui tem outro for. Enquanto, quando ele entrar nesse for, enquanto ele estiver satisfazendo aqui, ele vai continuar imprimindo. Então, quando ele foi zero, um, dois, três, ele continua imprimindo. O que tava satisfazendo ainda não era menor que dez. Quando ele foi nove, ele tava imprimindo. Quando ele virou dez, ele parou de imprimir aqui. Quando aqui virou onze, parou de imprimir aqui. Aí, quando não satisfaz mais, ele pega, sai do laço e vem pra cá. Então, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Eu quero imprimir esse if aqui, né? Como é que eu vou fazer, então, sem ser um for? Tem outra maneira? Tem. Tem a maneira que chama while. Enquanto, enquanto o j for menor que dez, né? Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai imprimir, ele vai somar mais um e vai repetir. Olha só. Vamos rodar aqui agora pra gente ver. Nós tivemos três vezes, ó. Tá aqui o primeiro for, que vai até o dez. Tá aqui o segundo for, que vai até o nove. E tá aqui o primeiro while. Porque eu pus maior ou igual a dez. Se eu vim aqui no while, por exemplo, e colocar só maior que dez. Maior que dez, ele vai, olha só. Primeiro for, o segundo for e o while. Se ele é só maior que dez, quando ele chega a ser dez, ele não... Dez não é maior que dez. Dez é igual a dez, né? Obviamente, ele sai daqui. Bom, beleza. Mas e se eu vim aqui e falar assim, enquanto o j for maior que zero e mandar rodar? Ele só imprimiu duas vezes, tá vendo? O primeiro for e o segundo for. Por quê? Porque, obviamente, não corresponde a essa condição aqui. Isso aqui não é aceito, isso aqui não é verdadeiro, isso aqui é falso, isso aqui não é satisfeito, né? O j é igual a zero, o j não é menor que zero. Para o j ser menor que zero, eu podia colocar menos um aqui e mandar imprimir. Ele imprimiu o menos um e aí somou mais um. Quando somou mais um, virou zero e parou de imprimir. Beleza? Tá, então já sei como é que funciona o for, já sei como é que funciona o while, tá? O while, ele não incrementa automaticamente como o for incrementa. Bom, mas eu falei que tinha um tal de do while, né? Então, o que eu vou fazer? Do, vou pôr esse printf aqui, ó. Tá vendo? Para imprimir essa variável j. Para imprimir essa variável j. E depois, ele vai entrar no while. Ou seja, o do vai executar, pelo menos uma vez, o comando. O que está na frente dele, obviamente. Para depois entrar dentro do while. Ou seja, igual está aqui, vamos recapitular lá. Igual está aqui, ele não imprime nada desse while, né? Então, se eu vier colocar aqui, o que vai acontecer? Bom, primeira coisa, nós temos que colocar aqui a nossa chave, né? Vamos fazer a nossa identação de código aqui. Bonitinho. E vamos apagar isso aqui. Não vou ter dito aqui duas vezes, não. É assim que funciona do while. Bom, e assim funciona o do while. Do, tal coisa, while, tal condição. Ponto e vírgula aqui. Ou seja, o do vai fazer. Faça tal coisa enquanto a condição for aceita. A diferença de usar um do para aquele while que estava aqui antes, é a seguinte. No while, ele não executava nada. Vocês lembram, né? Se é igual a zero, ele não executa. O do, ele executa ao menos uma vez. Olha aqui. Ao menos uma vez executado. Certo? Então, se eu vier aqui agora, por exemplo, colocar 10, né? E agora vamos incrementar aqui nosso j. Nosso j mais mais, então vamos incrementar e vamos rodar. Olha só. Primeiro for, segundo for e o do while. O do while funcionou da mesma maneira. A diferença é que quando ele já satisfazer, onde o while não entraria, o for executa ao menos uma vez. Correto? Essa é a diferença. Eu vou deixar aqui aquela parte do while para vocês. O while j, vamos até criar uma variável diferente para o while. Int k igual a zero, ponto e vírgula. O while k é maior, o while k menor que zero. A gente faz um printf do percent i e um barra n, vírgula, k. E o ponto e vírgula no final. Certo? Olha só. Mais uma vez. Primeiro for, segundo for, o do while e o while não apareceu nada. Eu vou criar mais uma coisa para vocês ficarem menos perdidos quando forem estudar em casa. E com a magia da edição do vídeo, nós temos aqui agora o nosso programinha mais organizado para vocês entenderem a cada estrutura aqui que está acontecendo. Então está aqui o nosso primeiro for, nosso segundo for, nosso do while e nosso while. Eu vou até dar mais um enter aqui como espaço, se vocês quiserem. E bom, está lá. Diferença, né? Olha só. Primeiro for, segundo for, do while e o while. Está vendo aí? Então, ou seja, é porque eu não dei o barra n neles ali, está vindo o primeiro zero assim para cima. Vocês estão vendo a diferença dos dois for aqui? O do while imprimiu o zero e o while não imprimiu absolutamente nada, porque não era para imprimir nada mesmo. Então, sobre estrutura de repetição em laço, é basicamente isso que nós temos para dizer, certo? Olha lá, beleza? Não tem muito mais o que dizer, não tem muito mais o que falar. Vocês já sabem como funciona, vocês já sabem como tudo é. Está vendo? E, bom, está um programinha legal que eu acho que vocês podem brincar mudando os valores aqui e tudo mais para ver o comportamento e vai imprimir tudo o que vocês precisam, né? Vocês podem mudar os valores e tudo mais. Tanto o valor inicial quanto o valor da condição para poder ver como é que isso funciona e tudo mais. Trabalhar com isso aí. é, tanto aqui, ah, eu tenho que colocar aqui, então vou colocar K igual K mais 1, para deixar como outro exemplo, não faz diferença alguma como está sendo feito aqui. aqui, está vendo? É, digo, com relação K igual K mais 1 ou J mais mais ou K mais mais, não faz diferença, todos eles funcionam. E eu acho que é um belo exemplo para vocês verem aí como é que funciona no laço de repetição. não creio que tenha muito mais o que explicar sobre isso, além disso aqui. O fato é você usar para alguma coisa que realmente faz sentido, que realmente é necessário, tá? É, quando você estiver trabalhando com programação, você pode se deparar numa situação de que você queira que um laço seja executado, um pedaço, um trecho de código seja executado várias vezes, mas com um número limitado, tanto o número que começa, o número que termina, por exemplo, a partir da variável tal, eu quero que seja feito 10 vezes, 15 vezes, ou até para sempre. Se você vier aqui, eu não vou executar isso, tá? Porque como eu estou gravando, acaba travando, eu perco todo o meu vídeo, mas se você escrever while true e colocar aqui dentro algum código, quem quiser fazer, se eu estiver em casa, quiser brincar, pode rodar, porque não tem problema algum, só vai, no máximo, vai travar a máquina. Tá vendo? É, enquanto for verdadeiro, ele vai executar a esperagem de código. Veja o comentário aqui, vocês rodem por conta em risco, tá? É, enquanto isso aqui, esse while for verdadeiro, ele vai ficar aqui dentro, rodando esse código. Como não tem condição de saída, né? Aqui eu tenho condição de saída, porque eu estou incrementando esse K toda vez, e quando ele chegar na condição tal aqui, ele vai parar e vai sair do laço. Como aqui não tem condição de saída, eu posso pôr true, posso pôr 1, né? Ele vai, eu posso pôr um booleano que vira 1, entendeu? Ele vai reautar isso aqui até a máquina literalmente travar. Ela vai imprimir tantas vezes que ela uma hora vai travar, tá? Você pode criar um booleano, e de acordo com algum comportamento específico dentro do while, por exemplo, se quer um programa que fique sempre no mesmo estado, enquanto nada acontece. Por exemplo, a porta, né? Enquanto a porta for true, true seria o estado que você fez seu hardware mostrar que está aberta, você vai estar com um alarme apitando. Aí você vai pôr aqui, né? Ativar alarme, um método, uma coisa qualquer para ativar alarme e tudo mais. Vai ficar lá apitando, apitando, apitando. Quando a porta for fechada, o seu hardware vai ler isso aqui, vai pegar esse booleano, vai mudar para falsos, aqui vai mudar. Então, sua variável de controle vai existir. Você vai ter que fazer esse estrutura de código dentro aqui desse while, para poder verificar isso, entendeu? É uma coisa complexa, não vou falar sobre isso hoje, estou só dando uma ilustração na vida real e sairia de dentro do laço while true, que isso aqui vai rodar eternamente, já que eu não tenho como sair esse código. Está vendo aqui que quando ele entrar aqui, ele vai ser verdadeira, ele não vai sair, beleza? Pode rodar isso aqui tranquilo, muito que vocês vão fazer é travar a máquina, então salve seus programas, seus arquivos, suas coisas e tudo antes de rodar, porque senão você pode perder alguma coisa. Pode ser que não trave, pode ser que quem estiver usando o Windows, o Windows tem uma proteção para isso aqui, porque o meu Linux tem, eu sou o root e ele vai rodar até morrer aqui. Mas bom, galerinha, sobre o laço de repetição é isso, eu acho que não tem mais o que dizer mesmo, acabou, acabou, acabou. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ajudado vocês e até a próxima. Até a próxima, galerinha!